É mulher!! É mulher!! Magneto Sol!! Magneto Sol! É uma mulher!! É uma mulher!! Magneto Sol!! Magneto Sol!!! É uma mulher! É uma mulher! Na cabeça, na brega e na mão, o pé, na brega, agulada assim, Ao seu refúndio, não, não Faça as sustentas horas das semanas E os pedugos, eles estão no meu céu Eles estão enlouquecendo Eu tenho várias gigantes Mas eu, eu, eu estou viva 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 Foda-se 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 Homero querido Você que chegou Por favor Por favor Por favor Eu estou viva Eu estou viva Os aqueles romans Não eram românes Forra Eu não faço a merda Eu não quero ler Você tem que se encontrar Homero Eu não quero foder Mas você Eu sei o que é isso Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Ele está aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Agora não quero... Não, não é legal não. Não tem mais. É aqui, é aqui! É aqui, é aqui! É aqui! Você vai ver a próxima.